E aí, saudação YouTube, chegou gente, meu primeiro celular Xiaomi, ou a Xiaomi Redmi Note 11 Nunca usei esta marca gente, confesso, chegou hoje, comprei no dia 25, chegou hoje aqui na minha residência Vamos abrir aqui a caixa, vamos ver, pela primeira vez que eu uso Xiaomi gente, nunca usei Dizem que é bom, vamos aí conferir o aparelho, vamos ver o que ele tem, eu já sei as especificações Tela de 6.4, 90 Hz ou 60 Hz, Qualcomm 680, diz aí, você promete ser um bom celular Deixa eu dar uma pausa para tirar aqui, cortar com a tesoura aqui o plástico e tirar o bichão do pacote Opa, está chegando lá, e aqui gente, bem embaladozinho, meu primeiro Xiaomi, sem nem o nome desse trem Xiaomi ou Xiaomi, aqui veio aberto, isso era para vir lacrado Posso ser alfândega, que abriu, que eles tem essa cara de pau de abrir as nossas coisas A Receita Federal, que eu fui taxado de 188 reais E eu só sei que veio aberto, vamos ver o aparelho, né gente Vamos ver, já veio aberto Vou pausar aqui, eu estou só com uma mão Beleza gente, pelo menos, pelo menos, pelo que eu estou vendo aqui, veio aberto aqui Foi a Receita Federal, me taxaram 180 reais, mais de 188 Redmi Note 11 Olha gente, aqui ele está todo vedado, todo vedado mesmo Não tem nada que tenha sido violado Então, como eu falei, é o meu primeiro Redmi Note 11 Meu primeiro aparelho da Xiaomi, gente Olha que coisa linda Só a caixa, eu já estou É, o celular está dentro, porque está pesado E é original, gente, versão global MIUI 13 Assim eu vi lá na loja MIUI 13 E vamos ver se o Android é 11 Se tem 128 GB, né Eu comprei de 128 GB e 4 GB de memória RAM Comprei de 4 GB de memória RAM, porque eu não jogo celular 4 GB dá demais Vou pausar para tirar o lacre, que está bem vedado, gente Bem vedado mesmo Bem, bem embalado Aqui, ó gente Redmi Note 11 A cor azul é 128 GB E 4 GB de memória RAM Vocês já estão vendo aqui, né Vou pausar, gente Vou voltar em breve Tirando ele da caixa e olhando o aparelho pela primeira vez E vamos que vamos Já tirei o prástico Estava todo vedadozinho Eu só fui violar daquele pacote lá E vamos lá Vamos lá Vamos ver o bichão Opa, saiu aqui a tampinha Primeira tampa Vamos deixar ali de lado E Vamos tirar Esta Esta aqui, gente O que vem aqui dentro Vem Deve ter uma chavinha de abrir o compartimento, né É porque com uma mão é complicado Mas vamos abrir aqui Ô caramba É, gente Abri, consegui abrir, ó Vem a chavinha Vamos ver o que tem mais aqui dentro Uma capinha, gente Ó Uma capinha Essa capa, ela não protege muito a câmera A câmera tem um relevo Está péssima a imagem, né, gente A câmera tem um relevo muito grande Mas a capinha já ajuda aí a proteger seu celular Uma capinha E aqui os manuais Os manuais Opa, está caindo aqui E aqui a chavinha de abrir a gavetinha, gente Beleza Vamos deixar ali Tudo aqui, ó E olha o bichão, gente O que é isso aqui? Acho que não é nada É no prástico Aqui, ó Redmi Note 11 Qualcum Qualcum Snapdragon 680 Que é bom 90 Hz Full HD Não grava em 4K, gente Full HD Mas para mim que não sou muito de foto Também é ótimo 33 watts de potência 33 watts de potência Carregador é bom Também carrega rápido E a câmera de 50 megapixels Quad câmera É a câmera frontal, gente Eu não sei se é a frontal ou a traseira Primeira vez que eu uso o Xiaomi Bem, vamos tirar ele daqui Nossa, chegou Estou atrapalhado Primeiro celular da marca Peraí Eu sou muito agoniado Eita Que eu desmontei tudo aqui, gente Bem Aqui vem o carregador de 30 watts Aqui vem o Cabo USB, né Cabo USB Para a gente Carregar Apesar que eu já vou carregar No Carregador que eu já tenho aqui Nem vou usar esse carregador, gente Porque eu já tenho aqui Um carregador do S20 Prancho que eu tenho Que também é super rápido E tem esse carregador novo Esse carregador novo aqui É potente 33 watts de potência É potente Grandão Mas eu já tenho um De 33 também de potência O cabo eu nem vou usar Para carregar Vai ficar guardado ali na caixa Vai ficar Vai ficar guardadinho ali E o USB também Tipo C Vai ficar guardadinho Aqui, gente Que eu não vou Realmente usar Beleza Então Vamos Tirar o celular agora aqui Que a gente Eu já estou todo enrolado Bem Aqui a proteção Zinha da caixa Que veio o celular Deixa eu botar ela ali No lugarzinho Beleza O celular veio aqui Embaixo Está o carregador Opa Deixa o celular Para cá Ó gente Que Magnífico Esse celular Fininho Gente Fininho Aqui eu vou Tirar logo Aqui eu vou tirar logo Isso aqui Com uma mão mesmo Opa Opa E Opa Está colado O trem aqui Tiramos Tiramos Deixa eu tirar isso aqui Olha a cor dele Gente Que lindo Né Meu primeiro Xiaomi Ou é Xiaomi Nem o nome Eu sei falar Mas tenho Mas tenho Beleza Vamos deixar tudo ali As caixinhas Tudo ali Olha só Gente Aqui É o carregador Tipo C Aqui ó Esses Quatro buraquinhos Aqui é saída De som estéreo É o som estéreo Aqui é o microfone Nesse pontinho Pequeno Aqui em cima Gente Esse pontinho Preto ó Tem um outro microfone Um pontinho preto Aqui É o infravermelho Que promete Ligar a tv Promete controlar a tv Com o infravermelho E aqui É som de novo Estéreo E Um Conector aqui Para Fone de ouvido Com o infravermelho Saída de som estéreo Novamente Embaixo também Do lado aqui Gente Botão de liga e desliga Já com Desbroqueio de tela É aqui ó Que você configura Aquelas coisas Que eu não uso Broqueio de tela E senha E aqui O botão de Volume Em cima e baixo Do outro lado Salvo O slot Do Chip Que depois Eu vou mostrar A vocês Não Vamos mostrar Agora Antes de ligar O bichão Né gente Deixa eu pausar Vou abrir Vou pegar a chavinha Aqui ó A chavinha De Tirar O Abrir a gavetinha Deixa eu tirar Com calma E beleza A chavinha aqui Gente Para gravar Com uma mão É o Ó Ó Do bolobodó Ó Eu vou encaixar Aqui Vou mostrar A vocês Vou abaixar O celular Vai ser rapidão Gente Pronto Gente Já posso Mostrar A vocês Aqui Consegui Tirar Ó A bandeja Né Com Pretão Gente Aqui ó Dois Chip E Um Cartão De Memória Que Eu Já Tenho Um Chip Separado Para Ele E Um Cartão De Memória De 250 Gigas Que Eu Vou Botar Aqui Um Cartão De Memória Vai Ter Muito Espaço Beleza Agora Vamos Encaixar A gavetinha De Novo Beleza A gente Já Botei Aqui De Volta A Gavetinha E Vamos Ligar O Bicho Pela Primeira Vez Nossa Tô Contente Nunca Ative Um Xiaomi Vamos Tacar O Dedo Aqui O Botão De Liga Vamos Tacar O Dedo Pela Primeira Vez Vê Se Tem Carga Né Opa Já Apareceu Aí Ó O Ícone Do Mi Redmi Aqui A gente É Android Ó Android E a Primeira Vez Ele demora Mesmo A ligar Gente Isso É Normal Eu Estou Aqui Felizão Faz Tempo Que Eu Quero Ter Um Xiaomi Ah É Bom É Bom Funciona Bem Funciona A Câmera É Boa Ó Mi Y13 Já Nova Versão Do Mi Y Como Aí Eu Vejo O Víde Antes De Comprar As Coisas Né Gente Aqui Eu Tenho Que Fazer O Aqui Já Para Configuragem Então Escolho Idioma Português Brasil Já Está Aqui Gente Para Que Eu Mostre Ele Funcionando Eu Vou Ter Que Dar Uma Pausa E Fazer As Configuração Para Entrar Pela Primeira Vez Eu Nunca Usei O Aparelho Gente Então Se Termos E Termos Condições Continua Ah Não Tem De Aceitar Continua Procurando Um Chip Não Tem Um Chip Ainda Gente Continua Conectar A Rede Eu Tenho Já Apareceu Aqui Ele Pega A 5G E A 2.4 Eu Vou Conectar Configuração Concluída Carregando App Uma Vez Eu Usei O Moto G Opa Bonitão Gente Já Todo Configurado Aqui Todo Configurado Eu Não Sei Um Des Configurações Pessoal Para Falar Verdade Eu Sei Que Ele É 128 Gigas Como Vocês Já Viram Na Capa Limpeza Eu Não Sei Procurar Os App Pes Primeira Vez Que Eu Tenho O Aparelho Né Gente Configurações Aqui Configurações É Aqui Não Sei Que Está Acontecendo Se Vai Estalar Sobre O Telefone Atualização Da App De Sistema Wi-Fi Conectado Son Vibração Plano De Fundo Ele Apitou Ali Está Baixando Alguma Coisa Ali Está Apitando Já Está Funcionando É Isso Aqui O Idealizar Para Ok Está Baixando Um De Coisa Aqui A Gente Já Tem Uma Atualização Disponível Aqui Estão Estão Vendo Beleza Então Vamos Voltar Aqui Este É O Meu Xiaomi Xiaomi Redmi Note 11 Ainda Vou Aprender A Mexer Minha Primeira Vez Que Usa Esse Modelo Essa Marca Gente Eu Não Sou Familiarizado Nem Pelo Que Eu Sei A Gente Pode Escrever Programas Que Não Usa Desenstalar Tem Muitas Coisas Que Eu Vou Desenstalar Que Eu Não Gosto De Usar Tudo Que Vem No Aparelho Fotos Eu Vou Desenstalar Não Tem A Galeria Mas Tem Muita Coisa Que Você Pode Desenstalar Beleza Gente As Eu Mostrarei Mais Sobre Aparelho Que Eu Realmente É Minha Primeira Vez Nunca Tive O Xiaomi Na Minha Vida Esse É O Primeiro Então Deixa Um Like Gente Ali Está A Caixa Ele É Original Está Caixa Aqui Está Tudo Aqui Está A Capinha E Depois Que Eu Tiver Mais Um Pouco Acostumado Eu Mostrarei Mais Sobre Aparelho Valeu Fique Com Deus Deixe Um Like Se Inscreva No Canal Para Me Ajudar Gente E Fui Depois Eu Farei Um Vídeo Mostrando Melhor Aparelho Que Eu Não Conheço Nada Dele Ainda Me Entende Né Gente Fui Fique Com Deus Se Inscreva No Canal E Deixe Aquele Like